Questão número 30. Um leão avista uma presa a 38 metros. No instante que o leão inicia a perseguição, a presa inicia a fuga. Na mesma linha reta e no mesmo sentido, ambos percorrem as distâncias em metros. Aí vem a tabela com os deslocamentos do leão e com os deslocamentos da presa. Perceba que o leão se desloca muito mais rápido que a presa. Bom, admitindo que o padrão de aumento das distâncias percorridas a cada segundo não se altera e desprezando as dimensões dos dois animais, o leão alcança a presa em n segundos. O valor de n é igual a... Para facilitar a nossa linha de raciocínio desse problema, eu coloquei o leão lá no espaço zero e como a presa está 38 metros depois dele, lá em 38 metros. Então eu fiz uma linha aqui do movimento dos dois animais, considerando que o leão está lá no zero. Para facilitar as nossas contas. E aqui eu já fiz um esqueminha conforme o que ele fornece aí na tabela. Porque se o leão está no zero, no primeiro segundo, no segundo segundo, ele vai ter caminhado zero mais dois metros. No terceiro segundo, ele caminhou zero mais dois, mais dois vírgula três metros. No quarto segundo, ele caminhou zero mais dois, mais dois vírgula três, mais dois vírgula seis metros. Já a presa, que está lá no 38, no primeiro segundo, ela está no 38. Depois, no segundo segundo, ela vai ter caminhado 38 mais dois metros. Depois, no terceiro segundo, 38 mais dois, mais dois vírgula um metros. E depois, no quarto segundo, 38 mais dois, mais dois vírgula um, mais dois vírgula dois metros. Quer dizer, ela vai estar andando, apesar de ela estar mais distante, ela está andando mais devagar. Se você perceber aqui, você altera 0,3, e aqui você está alterando 0,1 no metro. Bom, como é que a gente vai fazer para tentar encontrar o tempo que eles se encontram? Depois de quantos segundos eles vão se encontrar? Se nós olharmos um pouco melhor para essa sequência, para as duas, nós vamos perceber que esse trecho aqui, que vai permanecer, a gente vai ter mais tempos aqui, é uma soma de uma PA. de razão 0,3. E aqui, na presa, eu tenho também outra soma de PA aqui. Uma soma de PA, cuja razão é 0,1. Então, aqui, vou apagar aqui o meu quadro armário e, quando aparecer agora aqui a outra tela, você vai ver que eu vou estar calculando o que eu preciso para somar uma PA. Bom, está aqui. Vamos lembrar que, para somar uma PA, a gente precisa somar os termos de uma PA, conhecer quem é o primeiro termo, quem é o enésimo termo, quer dizer, onde para essa sequência, a quantidade de termos dividido por 2. Essa ideia veio lá do Gauss, e, quando estiver fazendo alguma aula aí de curiosidade, eu mostro como é que a gente pensa nisso aqui, sem precisar decorar fórmula nenhuma, tá? Bom, está aqui os esquemas do que eu preciso somar. Eu preciso somar essa sequência aqui do leão e preciso somar essa sequência aqui da presa. Repara que a PA está aqui após o 38, né? Se a gente considerar o 38 depois do 2, a gente só vai formar a PA. Então, eu calculo a soma desses termos aqui, depois adiciono 38, e aqui eu calculo a soma desses termos e depois adiciono 0. Não vai mudar em nada. Bom, o SN aqui do leão, será que a gente tem tudo o que a gente precisa para calcular? Vamos ver. O SN do leão, a gente tem o A1, o A1 é 2. Então, 2 mais... Nós temos o último termo dessa sequência, onde para a sequência? Não. A gente vai ter que descobrir. Então, aqui continua sendo o AN. Vezes N, eu não sei quantos termos tem essa sequência, inclusive o N que eu estou procurando, dividido por 2. A mesma coisa eu devo fazer lá com a presa. Lá na presa, eu chamei de B1, B2, B3, B4, enfim. Então, eu tenho B1, tenho B1, é 2, é o primeiro termo. Mas, eu tenho o enésimo termo da sequência, o último termo da sequência? Não. Então, eu não tenho BN, vou ter que achar BN. Vezes N, que eu também não tenho, dividido por 2. É, achando o N, a gente consegue montar um esquema de forma que a gente fique com uma incógnita só, né? Porque, repare que nós temos duas incógnitas. Então, tendo uma incógnita, a gente resolve o nosso problema. O AN, usando lá o termo geral, é A1 mais N-1 vezes a razão. Também depois eu faço uma aula disso aí, de forma que você não precise decorar a fórmula para calcular termos, um termo geral de mapear, tá? Por enquanto, eu estou usando aqui, supondo aí que todo mundo vai pela fórmula. O AN, que é o que a gente está procurando, é igual ao A1, o A1 nós temos, que é 2, mais N, que nós não temos, nós estamos procurando N, menos 1, vezes a razão, a razão a gente tem. Você está andando de 0,3 em 0,3, aqui é 2,6, tá, gente? A razão é 0,3. Arrumando isso aqui um pouquinho melhor, já que eu vou ter que substituir aqui na outra equação, AN é igual a 2, mais, distribui, 0,3N menos 0,3. Logo, AN é igual a 2 menos 0,3. Isso vai dar, se eu tenho 2 e tiro 0,3, eu fico com 1,7. Então, 1,7 mais 0,3N. Então, guarde isso aqui, que a gente vai substituir ali no lugar do AN. Repara que a gente substituindo, a gente vai ter uma única incógnita no nosso problema. É o BN, que a gente está procurando aqui, mesma coisa. Vai ser B1 mais N menos 1, vezes a razão. BN é igual a B1. Quem é B1? 2 mais N, que eu estou procurando, menos 1, vezes a razão aqui, está andando de 0,0,1 em 0,1. Essa é a minha razão aí para o segundo problema. BN é igual a 2 distribuir mais 0,1N menos 0,1. Arrumando aqui, juntando os semelhantes. BN é igual a 2 tira 0,1, fica 1,9 mais 0,1N. Então, isso aqui é o BN da presa. Então, de novo, vou remover aqui o que eu escrevi. E vou fazer outro quadro. Então, aguarda aí. Então, voltando aqui o problema, a gente vai substituir, no lugar do AN, 1,7 mais 0,3N. E lá no lugar do BN, 1,9 mais 0,1N. E a gente vai ter duas equações novas. Então, aqui substituindo, o SN vai ser igual a 2 mais 1,7 mais 0,3N, é o AN, está aqui, vezes N sobre 2. E aqui do outro lado, para o BN, o SN vai ser igual 2 mais 1,9 mais 0,1N, isso é o BN, vezes N sobre 2. Continuando aqui as contas, vendo que a gente pode juntar, o meu SN aqui do leão, eu posso juntar, por exemplo, 2,2 com 1,7. Então, a gente tem aqui 3,7 mais 0,3N vezes N sobre 2. Lá do outro lado, nós temos 3,9 mais 0,1N vezes N sobre 2. Esse N a gente pode distribuir para toda a equação, a mesma coisa lá do outro lado. Então, a nossa equação vai ser 3,7N mais 0,3N ao quadrado, tudo isso sobre 2. Lá do outro lado, SN vai ser igual 3,9N mais 0,1N ao quadrado, tudo isso também sobre 2. A gente quer encontrar o momento em que esses N são iguais, que é o tempo que o leão vai alcançar e a presa. Então, se a gente quer saber quando isso aqui vai ser igual, a gente vai ter que igualar essas duas equações. Só não esqueça que aqui eu tenho que adicionar o zero, que não vai modificar nada. essa é a minha primeira equação, quer dizer, zero mais isso tudo aqui corresponde ao movimento do leão. E aqui na presa, a gente não pode esquecer de adicionar o 38, porque o 38 mais essa soma aqui que a gente acabou de achar. então, a gente tem que guardar as duas equações. Então, a do leão aqui é 3,7N mais 0,3N ao quadrado sobre 2 mais zero. Você precisa escrever mais zero. Igual 38 mais isso tudo aqui, que é a soma que a gente achou. 3,9N mais 0,1N ao quadrado, tudo isso aqui sobre 2. Então, essas são as contas que nós temos que fazer para achar o valor de N, que é o tempo que o leão vai demorar para alcançar a presa. Estou olhando aqui para essas equações, vou arrumar um jeito de eliminar esses denominadores, e aí perceba que 38 eu posso escrever como 76 sobre 2 e aí, como todos os meus denominadores são iguais a 2, eu posso cancelar. Restando apenas o que tem ali em cima. O que sobrou ali em cima, perceba também que é uma equação de segundo grau. E aí, eu vou começar a organizar isso aqui de forma que eu tenha a equação na sua forma padrão. Então, 0,3N², eu vou deixar desse lado mesmo, e o 0,1N² eu vou passar para cá. Então, vai subtrair. Então, fica 0,2N², 3,7N menos 3,9N dá menos 0,2N. E o 76 passando para o outro lado vira menos 76 igual a 0 e aí, dá uma equação realmente do segundo grau completinha. Antes de resolver aqui, procurar melhorar um pouquinho as contas e, por questão de preferência, eu vou querer trabalhar com números inteiros. Então, eu vou eliminar esse decimal aqui. se isso aqui é igual a 0, eu posso, por exemplo, multiplicar por 10 os dois lados da equação. Para que multiplicar por 10? Para dar uma casa com a vírgula e aí vira um número inteiro. E do lado, 0 vezes 10 continua dando 0. Ficou uma equação agora só com números inteiros, cujos coeficientes são todos eles inteiros. Dá para melhorar mais ainda, todo mundo aqui é divisível por 2. E aí sobra N2 menos N menos 380 igual a 0. Pronto. Na hora de resolver isso aqui, que é uma equação de segundo grau, você vai escolher um método que você mais sente à vontade. Aqui, eu consigo resolver o som em produto. Se você quiser resolver lá pela fórmula do delta também, se você quiser fatorar também, pode fazer assim. você escolhe. Por som em produto, menos B sobre A vai dar 1. Vai ficar menos menos 1 sobre 1. Dá 1. E C sobre A, que é o produto, menos 380 sobre 1 menos 380. 380. Bom, então eu estou procurando dois números cuja soma é 1 e o produto é menos 380. Uma das soluções dessa equação de segundo grau 20 e a outra solução menos 19. Repara que a soma vai dar 1 positivo e o produto dá menos 380 negativo. só que as duas respostas servem? Não. Por quê? Olha, a gente está tratando de tempo. Tempo não pode ser negativo. Então, essa opção aqui é inválida. Então, o leão vai encontrar com a presa após 20 segundos. Ah, então é uma questão bem, né? Passo a passo com vários conceitos embutidos. Fazendo devagarzinho, entendendo aí a lógica das coisas, você consegue resolver também. Tá legal?